Ela que me faz tentar ver o mundo de um jeito que eu não sei ver Ela que me dá conforto pra tudo que eu não consigo entender Ela que parece sensível, mas não é tão frágil O mundo com ela é incrível, é muito mais fácil É quem me faz enxergar a vida que eu queria ter Se parar pra pensar o que eu faria sem você Vejo que o nosso amor vem da força que nasce no seu infinito Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Vejo que o nosso amor vem da força que nasce no seu infinito Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Eu acredito que tudo tem um quando comum de um porquê Eu já nem consigo pensar como seria o mundo sem você Eu que tento acertar, mas faço tudo ao contrário É como tentar dirigir de olhos fechados É quem me faz enxergar a vida que eu queria ter E se parar pra pensar o que eu faria sem você Vejo que o nosso amor vem da força que nasce no seu infinito Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Vejo que o nosso amor vem da força que nasce no seu infinito Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo Sinto que toda dor se transforma num mar sossegado e tranquilo